Ai, Sonic, eu estou triste pelo que aconteceu, sabia? Sim, mas a gente vai conseguir. Então, vamos lá! Como que a gente vai conseguir, Sonic? Eu não sei nenhuma ferramenta. Eu também não sei. Eu acho que você sabe, não sabe? Não, mas vamos tentar. Ah, mas eu acho que dá tudo errado. Então, vamos testar. Terminei, Sonic. Vê se testa. O que está acontecendo no mundo do Sonic? Oi, gente, aqui é o Tails. E está tudo bem comigo. Vamos ver com o Sonic. Está tudo bem comigo. Então, vamos ver as notícias. O tubarão está atacando nossa cidade. Ele é um tubarão branco. Tem muitos, tem todos. E aqui é nossa cidade, que está prestes a ser destruída. Mas você vai se protegê-la, né? E eu também. Sim, vamos ver o que acontece no próximo programa. Tem sonho que vem no Santos, mas tem que se abençoar. Ô, Tails, eu não estou triste pelo que aconteceu, sabe? Eu também estou, mas vou me conseguir. É mesmo? É mesmo? Então, vamos chamar o Shadow pra ajudar. Shadow? Por quê? Nós somos três. Shadow, nós. Shadow, você entendeu errado? Nós não prestamos de você. Ah, os tubarões estão brilhando. Sonic, eu consigo acabar com eles. Vamos socar, meu. Minha filha, o meu controle. Que vai ajudar muito. Ai, meu Deus do céu. Para a ajuda. Obrigada. Eu não sei. ... ... Obrigado.